DJ Naldo, o bravo do brega funk De cabelinho na régua, bigode fininho Brotei na favela, ela se amarrou em mim Só porque eu sou neguinho, do cabelo loirinho Senta gostosinho que eu vou botar no teu brelim Senta gostosinho que eu vou tocar no teu brelim Oi seu cabelo da loirinho, sento sendo por novinho Então vai, bigode fininho, sento sendo gostosinho Bigode fininho, soca tudo no grelinho Então vai, bigode fininho, soca tudo no grelinho Vou ficar onde é com a toga e marque seu gostosinho Vou ficar onde é com a toga e marque seu gostosinho Fica tudo no grelinho, soca, toca, toca, toca tudo no grelinho Então vai Alô bugi do cavaco, tamo junto O Alago não estourar Black CDs, low CDs Alô limpinho MP3, tamo junto De cabelinho na régua, bigode fininho Brotei na favela, ela se amarrou em mim Só porque eu sou neguinho, do cabelo loirinho Brota na minha base que eu vou botar gostosinho Senta bem gostoso que eu vou botar no grelinho Oi seu cabelo da loirinho, sento sendo por novinho Então vai, bigode fininho, sento sendo gostosinho Bigode fininho, soca tudo no grelinho Então vai, bigode fininho, soca tudo no grelinho Vou ficar onde é com a toga e marque seu gostosinho Vou ficar onde é com a toga e marque seu gostosinho Não tá tudo, não tá tudo, não tá tudo no grelinho E oi, soca, toca, 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 toca tudo no grelinho Alô Felipe, gravações Alô DJ Uga Uga, tamo junto É a carreta dupla ponte Alô maninho do paredão DJ Lado, braga, brega funk Repertório novo, daquele jeito Vai balançado, vai, vai balançado Tá viciada, deve, acostumada a levantar Do palhão, tu quer, tu quer levar tapa na raba Vai viciada, né? Acostumada a levantar Do palhão, tu quer, tu quer levar tapa na raba Tá daquele jeito, do jeito que nós chamar Vou aproveitar o Vucu pra sarrar na tua raba Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o Vucu pra sarrar no nosso rabo Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o Vucu pra sarrar no nosso rabo Aproveita o Vucu, 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 Vucu Aproveita o Vucu, Vucu pra sarrar no nosso rabo Alô meu parceiro Cristiano Arte Reveste, daquele jeito Alô hiperdental é nóis, MV Auto Center Tá viciada né, acostumada a levantar pra num bailão tu quer Tu quer levar tapa na raba Viciada né, acostumada a levantar pra num bailão tu quer Tu quer levar tapa na raba Tá daquele jeito, do jeito em que nós se amarra Pra aproveitar eu vou com passarra na tua raba Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vucu, passarra no nosso rabo Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vucu, passarra no nosso rabo Aproveita o vucu, 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 vucu Aproveita o vucu, 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 passarra no nosso rabo Aproveita o vucu, 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 vucu Aproveita o vucu, 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 vucu Aproveita o vucu, 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 vucu Aproveita o vucu, 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 vucu Alô, meu personal, Felipe, tamo junto Academia, Get Fit, daquele jeito Alô, neguinho das encomendas, é nóis, é o Gato Preto Aham, tô do pressão, vem, vem, vem Ela é novinha demais, mas diz que já aguenta Ela é novinha demais, mas diz que já aguenta Eu vou botar só um pouquinho pra ver se tu sustenta Ela é novinha demais, mas diz que já aguenta Eu vou botar só um pouquinho pra ver se tu sustenta Eu vou botar só um pouquinho, vem, vem, vem Eu vou botar, vou botar, vou botar para o machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra não machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra não machucar Eu vou botar, vou botar Joga pra cima no solinho, vai Jinaldo, o bravo do Braga Funk Dali que 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 dali Vai, empurra Alô DJ Wenzel, tamo junto, hein Suenho High Style E ela é novinha demais, mas diz que já aguenta Ela é novinha demais, mas diz que já aguenta Eu vou botar só um pouquinho pra ver se tu sustenta Eu vou botar só um pouquinho pra ver se tu sustenta Ela é novinha demais, mas diz que já aguenta O nome disso aqui é do depressão, não confunda não, hein Vai, eu vou botar só um pouquinho pra ver se tu sustenta Se concentra que eu vou botar, vai gostosa, vai, vai Eu vou botar, vou botar, vou botar pra não machucar Eu vou botar, vou botar, empurrar, empurrar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra não machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra não machucar Vou empurrar, vou botar, vou socar Aquele pique Alô, Micael do açaí, tamo junto, hein Hashtag Burger Aham, aham, aham Bocheita promoções Isso, tá gostoso, tá gostoso É nesse pique, repertório novo Vem, vá, 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 vá Tô, tô pressa Pega o controle do paredão E aumenta no talo que isso daqui é o trato Vem Ela disse que me quer Eu disse quero também Então vem sentando, vai Então vem quicando, vem Ela disse que me quer Eu disse quero também Então vem sentando, vai Vem, vem E vem sentando, vem E vem quicando, vem Vem rebolando, vem Do meu macetinho E vem sentando, vem E vem quicando, vem Vem rebolando A colheragem aqui é foda, aquele jeito Vai, vai E vem sentando, vem E vem quicando, vem Vem rebolando, meu macetinho, macetinho, e vem quicando, vem Vem rebolando, vem, e vem sentando, vem Comer uma joga pra cima, vai É fuleiragem que ela gosta Isso aqui no paredão batendo certo É daquele jeito, naquele pique Eu tô pressa Vem, vem E ela disse que me quer, eu disse quero também Então vem sentando, vai, quica, quica, quica E ela disse que me quer, eu disse quero também Então vem sentando, vai, vem gostosa E vem sentando, vem, e vem quicando, vem Vem rebolando, vem, do meu macetinho E vem sentando, vem, e vem quicando, vem Vem rebolando, vem, do meu mar, vai sentando, vai E vem sentando, vem, e vem quicando, vem Vem rebolando, vem, do meu macetinho, macetinho Vem sentado, vem, e vem clicando, vem, vem, joga baixinho que eu vou mandar sentar, vai, vai, vai Senta, 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 de frente do paredão, agora vai, 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 senta, senta, senta Chão, 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 vai, vai, vai no chão, vai no chão, tá gostoso, joga pra cima DJ Naldo, do braço, do brega funk Alô caminhão pedreira, tamo junto Alô Júnior da Planeta, é nóis Vai, vai, vai tá gostosinho, tá aqui, vai tá gostosinho Toma, toma Alô Betinho, C10, alô Pizza Nostra, alô Bruno, tamo junto Já tô sabendo que você tá me querendo E já tô vendo que a gente combinou Vou confessando aqui, é sem sentimento É só botada, colocada, chão, amor, tamo vai No chão, batendo com a bunda, com a bunda No chão, batendo com a bunda, com a bunda E os boys vai pegando a visão Aham, 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 aham DJ Naldo, do braço, do brega funk Já tô sabendo que você tá me querendo E já tô vendo que a gente combinou Vou confessando aqui, é sem sentimento É só botada, colocada, chão, amor, tamo vai E os boys vai no chão, batendo com a bunda, com a bunda Com a bunda, com a bunda Os boys vai pegando a visão Aham Vai Dale que dale que dale Alô paredão louqueta tamo junto Paredão de tsunami Tamo junto MC Rogerinho Me bota, me bota Bota, bota Bacete, armacete Bota, armacete na minha Me bota, me bota Quando toca essa as novinha enlouquece Quando toca essa as novinha enlouquece Tem novinha que só Tem novinha que desce Tem novinha que só vai Agora bete, que bete, que bete, bete Joga pepe capuchete Que bete, que bete, bete Joga pepe capuchete Que bete, que bete, bete Joga pepe capuchete O trato te pega firme do jeito que tudo esquece Vai no match, match, match Joga, pepe, capucha Joga, 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 joga Joga, pepe, capucha Joga, 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 joga Joga pra cima, vai Quando toca essa as novinha enlouquece Tem novinha que sonha, tem novinha que desce As safadas vai, vai, vem Olha que bete, que bete, que bete, bete Joga pé 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 Do jeito que tudo esquece Que mete, que mete, mete, vai Vai do mete, mete E joga, joga, pé, pé, capo Vai, vai, joga, vai, joga Vai, joga, vai, joga Vai, mamãe, vai E joga, pé, pé, capo, chefe Joga, joga, joga pra mim, vai Na frente do paredão Tá gostoso, hein? Naquele pique É na pegada do trato Não confunda, não Bora, bora, farmacete Farmacete, farmacete Nas minhas DJ Naldo O Brago no Brega Funk Não trabo na bregadeira Segura a quebadeira Vai segurar Ela é viciada em putaria Gosta da sacanagem Talvez sentando aqui, delícia Hoje eu tô na maldade Tu sabe do que eu gosto Mas eu vou te falar Gosto quando tu geme Me pedindo pra empurrar Gosto quando tu geme Ela falou assim pra mim Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Empurra, empurra, empurra Que eu sou puta Emburra, empurra, empurra Que eu sou puta Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Emburra, empurra, empurra Que eu sou puta E embaixo quando eu vou por cima Soca com o Devo por baixo e vai Baixa com o Devo por cima Soca com o Devo por baixo e vai Bota gostosinho, bota gostosinho E bota de quatro e só dá tapa no grelho Bota gostosinho, bota gostosinho E bota de quatro e só dá tapa no grelho Tutu CDs, o moral de Pernambuco estourado Vai, vai O parceiro Santo, divulgações Alô Felipe, gravações Ela é viciada em putaria Gosta da sacanagem, tão vem sentando aqui Delícia, hoje eu tô na maldade Tu sabe do que eu gosto, mas eu vou te falar Gosto quando tu geme pedindo pra empurrar Gosto quando tu geme pedindo pra eu salgar Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Empurra, 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 que eu sou puta Empurra, 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 que eu sou puta Empurra, 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 que eu sou puta Empurra, empurra, que eu sou puta E baixo quando eu vou por cima, ó Soca quando eu vou por baixo e vai Basta quando eu vou por cima, ó Soca quando eu vou por baixo e vai Pode botar, mamãe? Eu vou botar, tá? Vai Alô, NJ, iluminação Daquele pique Eu gosto dessa pegada, essa pegada é massa aí Esse pique Vai Doutor Pressão Broca no paredão Vai, vai Toma, 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 toma Ela é bandida da quebrada e deixa o moleque doido Tem fama de tarada e na cama mete gostoso Quero ver se aguenta uma noite no motel Vou botar gostosinho na taxereca de mel Vou soltar gostosinho na taxereca de mel Da minha boca tu não vai ouvir te amo Bandida da quebrada, bota pôr de novo malandro Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava bando Possei pra poucas ideias, por maloca, tô sentando Oi, soca, soca de ai, que delícia Vai socar, dá pro vento e o DF cai de boca, me chupa Oi, soca, soca de ai, que delícia Vai socar, dá pro vento e o DF cai de boca, me chupa Oi, soca, soca de ai, que delícia Vai socar, dá pro vento e o DF cai de boca, me chupa Oi, soca, soca de ai, que delícia Vai socar, dá pro vento e o DF cai de boca, me chupa Possei pro chão de bota, me chupa Alô, um do pai e filho Alô, galegu das encomendas Jinaldo, a velhinha do gobo, Frank Leva a bandida da quebrada e deixa os moleque doido Tem fama de tarada e na cama mete gostoso Quero ver se aguenta uma noite no motel Vou botar gostosinho, nata xereca de mel Vou botar gostosinho, nata xereca de mel Na minha boca tu não vai ouvir te amo Bandida da quebrada, bota pôr de novo malandro Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava bando Possei pra poucas ideias, por maloca, tô sentando Oi, soca, soca de ai, que delícia Vai socar, dá pro vento e o DF cai de boca, me chupa Oi, soca, soca de ai, que delícia Vai socar, dá pro vento e o DF cai de boca, me chupa Oi, soca, soca de ai, que delícia Vai socar, dá pro vento e o DF cai de boca, me chupa Oi, soca, socadinha, que delícia Vai socar, dá pro vento e o DF cai de boca, me chupa Alô, meu parceiro Lucas Borracharia 24 horas, respeita Alô, Quality e Sol, tamo junto Predador, sal de aloguel Vai papai Vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai O trator da bregadeira chegou É o trator que chega em Brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tô pedindo pra eu botar e eu boto compressão Então se prepara na raba, toma da pão Toma, toma, e na raba, toma da pão Toma, toma, e na raba, toma da pão Toma, toma, e na raba, toma da pão Vai, então se prepara na raba, toma da pão Toma, toma, e na raba, toma da pão Toma, toma, e na raba, toma da pão Toma, toma, e na raba, toma da pão Então se prepara na raba, toma da pão É no solinho do paredão Pega o controle, aumenta no calo que o trator chegou Tô do Tressa É o trator que chega em Brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pede pra eu botar e eu boto compressão Então se prepara, toma na vó E toma, toma, e na rafa toma da pão Toma, toma, e na rafa toma da pão Toma, toma, e na rafa toma da pão Então se prepara, na rafa toma da pão E na rafa toma da pão Então se prepara, na rafa toma da pão Daquele jeito, daquele pique Em Música Produções, está a proma Lugério do Mano Chaves DJ Naldo, o bravo do Mega Funk Se essa dona me deixar, não vou economizar Vou trovar a noite inteira Eu vou Vodka não vai durar Vou beber até cansar Vou cair na bagaceira Eu vou A resenha é na minha chola O uísque na arguilê Que hoje nóis tá se envolvendo Até o amanhecer A resenha é na minha chola O uísque na arguilê Que hoje nóis tá se envolvendo Até o amanhecer Eu trato com a brecadeira Segura que é madeira Se essa dona me deixar, não vou economizar Vou trovar a noite inteira Eu vou Vodka não vai durar Vou beber até cansar Vou cair na bagaceira Eu vou A resenha é na minha chola O uísque na arguilê Que hoje nóis tá se envolvendo Até o amanhecer Quem foi convidado cola Tras mina pra beber Eu tô inventando agora Essência de prazer E a resenha é na minha chola O uísque na arguilê Que hoje nóis tá se envolvendo Até o amanhecer Quem foi convidado cola Tras mina pra beber Eu tô inventando agora Essência de prazer Então cola que cê sabe Que hoje é tudo nosso Tudo nosso Botaram todos essa nave Que hoje é show de Fox Show de Fox Coisas energéticas pra essa madrugada Mesmo sendo tesouro Eu não tô valendo nada Essas mina comigo combina Tipo droga dela me vicia Rebolando essa bunda pro lado E pro outro me xinga Mochando a calcinha Dá maquinha no seu sutiã Já sabe que a reza é até de manhã Então cola comigo Que hoje eu tô bandido Vem dar um pedido No seu do Juan A resenha é na minha chola O uísque na arguilê Hoje nóis tá se envolvendo Até o amanhecer Quem foi convidado cola Tras mina pra beber Que eu tô inventando agora Essência de prazer E a resenha é na minha chola O uísque na arguilê Hoje nóis tá se envolvendo Até o amanhecer Quem foi convidado cola As mina pra beber Que eu tô inventando agora Essência de prazer Alô meu parceiro O galeguinho dos importados Estourado É o melhor que tu tá tendo Alô JG Supermarca É nóis Alô Jonathan Alô Lualmeida Sucesso Isso daqui é sucesso Pisada de barão O drag do mega funk Agora contra tudo Aquele jeito Que novinha louca Safadinha me olhando Ela tá mostrando A sua maquinha Eu tô gostando Quando ela me olha Desse jeito Eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai Na frente do paredão Ela quicando pro pai Na frente do paredão Então vai Mas quando eu sentar Vou te hipnotizar Com o meu rebolar Te deixo louco Tu pode desejar Mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar Na onda do bordo Sento rebolando Te olhando Te enxigando Tu vai me contando Sacando E eu gostando Bota que bota que bota Alô, pareidão, tropa de elite, tamo junto, hein De Feira de Santana, é nóis Alô, filho, trato, alô, Júnior Que novinha, louca, safadinha, me olhando Ela tá mostrando a sua maquinha, eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito, eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai, na frente do pareidão Ela quicando pro pai, na frente do pareidão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, na onda do bordo Sinto rebolando, te olhando, te esticando Tu vai me contando, sentando e eu gostando Sinto rebolando, te olhando, te esticando Tu vai me contando, sentando e eu gostando Sinto rebolando, te olhando, te esticando Tu vai me contando, sentando e eu gostando Sinto rebolando, te olhando, te esticando Tu vai me contando, sentando e eu gostando Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota O invadente me botar Alô, meu parceiro gel Alô, a barbearia daquele pique Alô, o ala pratas O ala pratas Toma Ela me chamou, eu fui Cheio de disposição Puxei o cabelo dela, joguei ela no colchão Falou no meu ouvido Me chamou de cachorro Desde que sou violento e na cama meto gostoso Desde que sou violento e na cama meto gostoso Mas que novinho charmoso que mete gostoso Seu chamar vem de novo Se tiver expulsa é só pirocadão É mais uma do trator e não tem jeito Ela me chamou, eu fui, cheio de disposição Puxei o cabelo dela, joguei ela no colchão Falou no meu ouvido Me chamou de cachorro Desde que sou violento e na cama meto gostoso Desde que sou violento e na cama meto gostoso Mas que novinho charmoso, que mete gostoso Seu chama vem de novo Se tiver de puta é só pirocadão Mete com a pressão, é só pirocadão Toca tudo porra, foi me deixando assim ó Só toca tudo porra, foi me deixando assim ó DJ Naldo, o bravo do brega funk Tô depressa Aquele jeito Eu só trabalho com dinheiro alto Mano não vem querer seguir meu espaço É que eu faço parecer fácil E agora tô blindado ou prateado Qualquer coisa beba, a gente tá fogado e jet ski Sai do porto e só para na costa do marfim Já deixei a nossa espera, uma macerate Vários tolas, vários euros e vários quilates Qualquer coisa beba, a gente tá fogado e jet ski Sai do porto e só para na costa do marfim Já deixei a nossa espera, uma macerate Vários tolas, vários euros e vários quilates Transe em alto mar, olha o tubarão Passa por si baby, tô mergulhadão A mais de 100 no jet, eu e ele é flex Valente de mergulho é minha Juliette Vi na garupa do jet e outra minha trezenta Sua bunda balança baby, câmera lenta Na garupa do jet e outra minha trezenta Sua bunda balança Cabelinho na régua, trajadão Chuva de pepeca, malvadão Enche o copo dela, num bailão Embraza tá num baile de copão na mão Acelerei o jet, trezento por hora Se eu mandar o papinho, ela vem agora Sentando pra mim, do jeito que ela adora Esse flow inovador ainda vai fazer história Sai de Salvador e para lá em Malibu Lá tem uma festa pra nós, o uísque e Red Bull Embraza a noite toda, leva a gata loira Empina o bumbum no jet e mostra a boba Na casa de praia rolou uma putaria Um coroa procurando sua filha No meio da multidão ela ficou perdida Não posso fazer nada, ela escolheu essa vida Meu pescoço congelado, tem atisada no cote Ela perde tapada e quatro quer curtir comigo a noite Você deve tá bolado porque o bonde é prateado Porque todo é mais brabo porque vestir igual doce Meu foco no pódio, hoje eu tenho imposto Avisar pros meus mano que esse mundo é nosso Meu foco no pódio, hoje eu tenho imposto Avisar pros meus mano que esse mundo é nosso Eu só trabalho com dinheiro alto Mano não vem querer seguir meus passos É que eu faço parecer fácil E agora tô blindado prateado Qualquer coisa beba, a gente dá folga de jet Que sai do porto e só para na coxa do mar Já deixei a nossa, espera uma macerade Vários dólares, vários dólares, vários euros e vários quilates Qualquer coisa beba, a gente dá folga de jet Que sai do porto e só para na coxa do mar Já deixei a nossa, espera uma macerade Vários dólares, vários euros e vários quilates Aham, daquele jeito, daquele pique Alô, Samp, é nóis, hein Aham, aham, aham Aham, aham Tô depressado Repertório novo, daquele jeito Vem comigo, vem, vem E vem, novinha, vem Tá gostando, tá Embraçadinha, vem Encosta aqui, meu bem Vem, novinha, vem Tá gostando, tá Embraçadinha, vem Encosta aqui, meu bem Eu vou te falar Então se ligue na minha va Presta atenção, novinha Vai fazer a quicadinha Presta atenção, novinha Vai fazer a que vai Vem, riga, riga, rigadinha Vem, riga, riga, riga Vai, que anda aí Novinha Quica, fica, picadinha Quica, fica, picadinha De frente pro paredão, daquele jeito As novinha vem Vai Quica, fica, picadinha Quica, fica, picadinha Quica, fica, picadinha Vai, que anda aí Quica, fica, picadinha Quica, fica, picadinha Joga pra cima o solinho do paredão Vai que vai Naquele pique Alô, Jeffinho CD's, o balão do Campina Grande Vai fazer a quicadinha Vai fazer a quicadinha Presta atenção Vai chacal, vai chacal Quica, fica, picadinha Quica, fica, picadinha Quica, fica, fica, fica E vai ser tanta aí Dovinha Quica, fica, picadinha Quica, fica, picadinha Quica, fica Quica Pra quem vai Pra quem vem Pra quem vai Tá gostosinho, mamã E Bioski Produções DJ Douglas É nóis Aham Aham Alô, Burraxaria 24 Horas Alô, Lucas É nóis Camarão CD's Alô, Danilo E L4V DJ Nalo Pega o controle do paredão Aumenta no talo Que o trator chegou Aham É vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Toda pressão Ei, novinha Com cara de santa Eu sei que tu gosta Mas tu se solta na cama Ei, novinha Com cara de santa Eu sei que tu gosta Mas tu se solta na cama A putaria rola Sulta na minha cama Ela é maluca Deixa a bunda, bunda, bunda Vai, vá, vá Eu disse vai, amor É com carinho, amor Cê quer que eu bota, vou Eu vou botar, vou botar Toma Vai, amor É com carinho, amor Cê quer que eu bota, vou Eu vou botar, vou botar Eu vai, amor É com carinho, amor Cê quer que eu bota, vou Eu vou botar, vou botar E vai, amor É com carinho, amor Cê quer que eu bota, vou Eu vou Jota pra cima e vai Dali, 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 vá Eu tô presto O DJ Toninho tamo junto Jota gravações Alô moral, CDs Alô Lucinho Dias, é nóis, hein Ei, novinha Com cara de santa Eu sei que tu gosta, mas tu se solta na cama Ei, novinha Com cara de santa Eu sei que tu gosta, mas tu se solta na... E a putaria rola, solta na minha cama, ela é maluca Desce a bunda, 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 vai, vai, vai Vai amor, é com carinho, amor Cê quer que eu bota, amor, eu vou botar Vai amor, é com carinho, amor Cê quer que eu bota, amor, eu vou botar E vai amor, é com carinho, amor Cê quer que eu bota, amor, eu vou botar Vou botar, vai amor, é com carinho, amor Cê quer que eu bota, amor, eu vou botar Vou botar na novinha Alô Black CDs, outro CDs Tô batendo o paredão Alô Lipi MP3, é nóis Alô Betinho CD, divulga nóis aí Arimaté, está a imagem É o Kiko Tchá E só que a mina é muito linda E logo assim Cheio de malote sentada perto de mim Tô de boa Na sucessada O belo dia sabia que agi Mas pode até falar de mim Tô nem aí Quando vai falar meu cavalo anda aqui Com parada Na sucessada O belo dia sabia que agi Mas a bagaça tá no bolso E tá gostoso Tô marolando Curtindo o bagulho Tô de sim Tô de boa Na sucessada O belo dia sabia que agi Vai mamãe DJ Naldon Tô batendo o paredão Eu tô pressa Calma Tão testa aqui Alô paredão do tomate Tamo junto Carreta do mamute E só que a mina é muito linda E logo assim Cheio de malote sentada perto de mim Tô de boa Na sucessada O belo dia sabia que agi Mas pode até falar de mim Tô nem aí Quando vai falar meu cavalo anda aqui Com parada Na sucessada O belo dia sabia que agi Mas a bagaça tá no bolso Tá gostoso Tô marolando Curtindo o bagulho Tô de boa Na sucessada O belo dia sabia que agirá O belo dia sabia que agi Toma 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 Aumenta o som do paredão Que eu vou trazer o movimento mais gostoso do Brasil 1, 2, 3 e... Toma 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 Eu vou trazer o movimento e bato, cê tá bem gostosinho Eu vou trazer o movimento e bato, cê tá bem gostosinho Cê tá aqui, cê tá aqui, cê tá aqui, cê tá aqui Dovinha, peito e facari Cê tá aqui, cê tá aqui, cê tá aqui, vai Vai, 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 vai Cê tá aqui, cê tá aqui, cê tá aqui Dovinha, peito e facari Cê tá aqui, cê tá aqui, cê tá aqui A dovinha tá louca, hein A dovinha tá louca, a dovinha tá legal Tá sensacional A dovinha tá louca, a dovinha tá legal Tá sensacional, a novinha tá louca, a novinha tá legal Vai sentando, vai, vai, vai Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Novinha, pente pra carim Senta aqui, senta aqui, vai Sentando, sentando Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Novinha, pente pra carim Senta aqui, senta aqui Joga pra cima no solinho do paredão Alô, Nidia, Manoel, tamo junto daquele jeito Caminhão de Demortos DJ Jonathan Alô, Nidia, Manoel, tamo junto, hein Alô, Nidia, Manoel, nas encomendas Xixa, da simbola, é nóis Vou trazer movimentinho Bato, cê tá bem gostosinho Vou trazer movimentinho Vai, vai sentando, vai, vai, vai Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Novinha, pente pra carim Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Novinha, pente pra carim Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, topinha, pente pra carim A novinha, tá louca, a novinha, tá legal Tá sensacional A novinha, tá louca, a novinha, tá legal Tá sensacional A novinha, tá louca, a novinha, tá legal Tá sensacional A novinha, tá louca, a novinha, tá Todo mundo sentando Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, dopinha bem devagarinho Senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai Delícia, gostosa Senta aqui, senta aqui, senta aqui, seta aqui, dopinha bem devagarinho Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, Inspirado bem devagarinho É bom demais, o prato é bom demais Não vai que ir lá, DJ aí que ir lá No Razão de Vulgações, tamo junto Leo Clébio em Autoescola Dinâmica É mais uma pra bater, não pare não É o trato da bregadeira, segura a queimadeira Pra que vai, pra que vai, vai nesse balanço, vai Eu tô pressando, vem A fiel meter o pé, eu tive que dar o dobro Terminei com a mulher, hoje eu vou meter o louco De copão na mão, aliança no bolso Hoje eu vou pro bailão, porque na hora tá uso De copão na mão, aliança no bolso Hoje eu vou pro bailão, porque na hora tá uso Não quero saber de ex, todo dia na minha bota É baile da Sabrina e o bailão começa agora Quem namora, não cola, quem namora, não cola É festa dos solteiros, tá casado, vai embora Quem namora, não cola, quem namora, não cola É festa dos solteiros, tá casado, vai embora Alô bandido, paredão, tamo junto, é nóis Alô parceiro Paulo Jacaré, daquele jeito Alô bandido, paredão, alô Vinícius Moraes E a fiel meter o pé, eu tive que dar o dobro Terminei com a mulher, hoje eu vou meter o louco De copão na mão, aliança no bolso Hoje eu vou pro bailão, porque na hora tá uso Não quero saber de ex, todo dia na minha bota É baile da Sabrina e o bailão começa agora Quem namora, não cola, quem namora, não cola É festa dos solteiros, tá casado, vai embora Quem namora, não cola, quem namora, não cola É festa dos solteiros, tá casado, vai embora Alô paredão, pai e filho, tamo junto, é daquele jeito Alô Wesley Cedês Alô Vitor Cável, é nóis Alô Felipe Gravações Topos da Rochadeira Tá ligado DJ Naldon, o bravo do brega Tá de onda com a minha cara, eu sempre te amei Tá de onda com a minha cara, querendo terminar Você vai se arrepender e vai querer votar Só que aí não vai dar mais que eu votar em outro lugar Aí, vou te dar no papo, hein É putaria, tá de volta Moça na novinha, que essa tem cara que gosta Moça na novinha, que essa tem cara que gosta Moça na novinha, que essa tem cara que gosta Moça na novinha, vai, vai, vai Moça na novinha, que essa tem cara que gosta Moça na novinha, que essa tem cara É do sol e do paredão Alô Carreta LL, tamo junto Alô Carreta do Hulk Alô Gol do Frango, tamo junto Caminhão Dedemotos E tá de onda com a minha cara, eu sempre te amei Tá de onda com a minha cara, querendo terminar Você vai se arrepender e vai querer votar Só que aí não vai dar mais que eu votar em outro lugar Putaria, tá de volta Boça na novinha, que essa tem cara que gosta Passa na novinha que essa tem cara que gosta Passa na novinha que essa tem cara que gosta Passa na novinha, putaria, putaria, vai, vai Putaria tá de volta Passa na novinha que essa tem cara que gosta Passa na novinha que essa tem, vai, vai, vai Passa na novinha que essa tem, vai, vai, vai Passa nela, passa nela, passa, passa, passa nela, passa nela Vai, toma, toma, vai, vai, aqui vai, aqui vai CD de verão do trator da bregadeira Daquele jeito, daquele pique, hein Vai, bambá Aham, aham, toma, toma, toma Loparedão Burma Verde Aloplex CDs, Loto CDs Zezinho Grabações Moral CDs Aham, aham, aham Doutor Brassá É pra brocar no paridão Vai que vai, 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 vai Vai que vai, 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 vai Vou bater no paridão, vou brocar no paridão É o trator da bregadeira Segura que é madeira Vem comigo assim E é palida quebrada A novinha representa, na frente do paredão Ela flexiona e senta, é baile da quebrada A novinha representa, na frente do paredão Ela flexiona e senta, e senta, e senta Ela flexiona e senta, e senta Ela flexiona e senta, e senta Ela flexiona e senta, na frente do paredão Ela flexiona e senta, vai, senta, e senta Ela flexiona e senta, senta Vai, vai, senta e senta Ela flexiona e senta Na frente do bar, então Ela flexiona e senta Alô, Sul Assaldo, tamo junto Eu passei ele em gelto, arranjo, é nóis Alô, cientista, sonho, acessórios Alô, pororó, gamba, veículos, é nóis E é palito e quebrada A dovinha representa Na frente do bar, então Ela flexiona e senta É palito e quebrada A dovinha representa Na frente do bar, então Ela flexiona e senta E senta, e senta Ela flexiona e senta E senta Sempre na frente do paredão Vai mamãe, vai 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 Senta e senta Ela flecricione Senta, senta, vai sentando Joga baixinho, joga baixinho, baixinho, baixinho E se senta e senta Ela flecricione Senta, senta E senta ela, peca e sonde O doutor em saqueia, doutor pressão Tratou da bregadeira Pra bater no paredão, papai Joga pra cima e vai, vai Vai, mãe, vai, mãe Tá gostosinho Alô CJ Saud, é nóis Alô NG Saud Uno Pai Filho Alô Uno Pressão Alô Biel Classe A Daquele jeito Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Joga a mão pra cima e bate na palma da mão E fudeu, o doutor apareceu E fudeu, o doutor apareceu Deixa time desde lado, puxa amigo e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, o doutor vai analisar Deixa time desde lado, puxa amigo e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, o doutor vai analisar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Se tiver muita excitada, pode dançar pelada Se tiver muita excitada, pode dançar pelada Eu tô vidrada em você Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer Balança a bunda agora, eu quero ver você Vai, mano Daquele jeito Daquele pique Deixa time desde lado, puxa amigo e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, o doutor vai analisar Deixa time desde lado, puxa amigo e vem dançar Mostra tudo que cê sabe Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Se tiver muita excitada, pode dançar pelada Se tiver muita excitada, pode dançar pelada Eu tô vidrada em você Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer Mexer vai, mexer vai, 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 vai Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer Não vai, mamãe É outra puta bregadeira, segura que é madeira The Music Productions de D. Douglas Vai, balão DJ Naldo Bravo do brega funk Todo pressão Repertório novo daquele jeito E aí, brother Cê vai enrolar ela até quando? E tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te digo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer O mais que é todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro do nenê com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro do nenê com a cara dela Libera ela E aí, brother Cê vai enrolar ela até quando? E tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te digo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro do nenê com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro do nenê com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro do nenê com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Eu tô cachorro do nenê com a cara dela É ela, é ela É bom demais, é pra tu, é bom demais Alô DJ Pato, tamo junto Do Interdental, DJ Jô Vai quem vai, vai quem vai Alô DJ Léo do P.A., tamo junto Marceiro Cleiton, do Moral de Fortaleza Se teu eixo não te quis, tem quem queira Como foi de perder, assim de bobeira Que tal dar o tempo de comprometer Vem viver vida de solteira comigo Moço, eu não quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais E se ele duvida do que cê é capaz, então Você chuta o balde, nós mete o louco Cê é dia de baile, caiola é o truco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimento, então vai E desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando a danadinha Sem essa de fica de videira Troca amor por putaria e vem curtir a vida, então vai E desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando a danadinha Sem essa de fica de videira Troca amor por putaria e vem curtir a vida, então vai E se teu ex não te quis tem quem queira Como foi te perder assim de bobeira Que tal dar o tempo de compromisso Vem viver vida de solteira comigo Você não quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tudo tá bem demais E se ele duvidar do que cê é capaz, então Você chuta o balde, nós mete o louco Cê é dia de baile, caiola é o truco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimento, então vai E desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando a danadinha Sem essa de fica de videira Troca amor por putaria e vem curtir a vida, então vai E desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando a danadinha Sem essa de fica de videira Troca amor por putaria e vem curtir a vida, então vai Tchutcharamó, tchutcharamó Doutor Bressão Tem bisco e produções Aham Doutor Bressão É parceiro Jardes, produções, chamo junto Alô, Alô, Vilaça, é nóis Alô, Vava, é nóis, papá Doutor Bressão O Trator da Brigadeira Doutor Bressão Aquele jeito Me mandou embora da sua vida Terminou comigo por mensagem Vinte e quatro horas tu me liga com saudade Da minha língua querendo matar vontade Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Se acabou a boca e seja eterna sacanagem E me mandou embora da sua vida Terminou comigo por mensagem 24 horas tu me liga com saudade O amor que seja eterna sacanagem Vai senta, vai senta e vai sentando com vontade Vai senta, vai senta e senta pra matar vontade Vai senta, vai senta e vai sentando com vontade Aham, aham, aham Aquele pique O meu parceiro humildo Cactus Malta, tamo junto Alô, Mário Cente Show, é nóis, hein Tiaguinho Bacana Aham Doutor Bressão Doutor Bressão Doutor Bressão Doutor Bressão Doutor Bressão Tá lotado de mina gostosa Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado Cheio das vontade De te mandar o meu papo Tá rolando o baile Mas o 9-9 eu pago Piloto vai ver Nossa cena Esquente no carro E ela vem Sacolejando a raba Na frente do seu nenê Quer botar a dona praba Isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem E ela vem Sacolejando a raba Na frente do seu nenê Quer botar a dona praba Isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Vamos lá Bota, bota, bota Bota aqui Bota, bota, bota Bota tudo em mim Bota, bota, bota Bota aqui Bota, bota, bota Bota tudo em mim E eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado Cheio das voltadas De te mandar o meu papo Tá rolando o baile Mais um 9, 9 eu pago Pila, tu vai ver Nossa cena As quente do carro E ela vem Sacolejando a raba Na frente do seu nenê Quer botar a dona praba Isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem E ela vem Sacolejando a raba Na frente do seu nenê Quer botar a dona praba Isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Toda pressão é o hit do carnaval daquele jeito, hein? É que mina safada, que mina maluca Me deu um tapa na cara por causa das vagabunda Mas ela é foda e às vezes surta Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua Eu vou ter pras puta, eu vou ter pras puta A Carol senta com a chota e a bruna, quica com a bunda Eu vou ter pras puta, eu vou ter pras puta A Carol senta com a chota e a bruna, quica com a bunda A Carol senta com a chota, vai, 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 vai Quica com a bunda, senta com a bunda, quica com a bunda Senta com a Buda, fica com a Buda, fica com a Buda, vai sentando, vai Senta, senta, senta mamãe, não vai, vai Senta com a Buda, fica com a Buda, tá gostoso, vai, tá delícia, vai Senta com a Buda, fica com a Buda, senta com a Buda, fica com a Buda, vai Senta com a Buda, joga pra cima, joga pra cima Que me dá safada, que me dá maluca Me deu um tapa na cara por causa das vagabundo Mas ela é foda e às vezes surta Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua Eu vou ter pras puta Eu vou ter pras puta A Carol senta com a chota e a Bruna Quica com a bunda Eu vou ter pras puta Eu vou ter pras puta A Carol senta com a chota e a Bruna Quica com a bunda Todo mundo no chão, vai descendo, vai Vai, vai Eu senta com a bunda Quica com a bunda Quica com a bunda Quica com a bunda Agora tá ali Vai, vai Vai, vai Paga os tosinho Eu senta com a bunda Quica com a bunda Fica com a bunda, cê tá com a bunda Fica com a bunda